A Lousa Mil de Minas estourado Jodão que quebra, Jodão que quebra É melhor tu tá ligada pra não virar peritivo Tá pensando que o meu carro é transporte coletivo É melhor tu tá ligada pra não virar peritivo Tá pensando que o meu carro é transporte coletivo Ele já foi batizado, o nome dele é marmita Quem entra nesse carro pode crer que é comida É comida, é comida, é comida, é comida Quem entra nesse carro pode crer que é comida É comida, é comida, é comida, é comida Quem entra nesse carro pode crer que é comida É comida, é comida, é comida, é comida Quem entra nesse carro, pode crer que é comida É comida, é comida, é comida, é comida Quem entra nesse carro, pode crer que vem É melhor tu tá ligada pra não vir aperitivo Tá pensando que o meu carro é transporte coletivo É melhor tu tá ligada, a Mauri Lacerda é o som do povo, brother Ele já foi batizado, o nome dele é marmita Quem entra nesse carro, pode crer que é comida É comida, é comida, é comida, é comida Quem entra nesse quer, 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 quer E é comida, é comida, é comida, é comida Quem entra nesse carro, pode crer que é comida É comida, é comida, é comida, é comida Quem entra nesse carro, pode crer que é comida É comida, é comida, é comida É melhor tu tá ligada pra não vir aperitivo Tá pensando que o meu carro é transporte coletivo É melhor tu tá ligada pra não vir aperitivo Tá pensando que o meu carro é transporte coletivo Ele já foi batizado, o nome dele é marmita Quem entra nesse carro pode dizer que é comida É comida, é comida, é comida, é comida É comida, é comida, é comida, é comida Quem entra nesse carro pode dizer que é comida É comida, é comida, é comida, é comida Quem entra nesse carro pode dizer que é comida É comida, é comida, é comida, é comida Joga pra cima, vai Gravando tudo, JP Studios De onde outro que quebra, de onde outro que quebra Pelo Ceres Rolando, todo aquele meu amor, eu guardei só pra você Tudo de bom que rolou, foi melhor só com você E eu, eu já não consigo explicar Milhões de pessoas vêm me perguntar De onde vem todo esse amor Só sei dizer o que era espinho, hoje é do flow Andrézinho, Leone na guitarra, é mais uma nossa E todo aquele meu amor, eu guardei só pra você Tudo de bom que rolou, foi melhor só com você E eu, eu já não consigo explicar Milhões de pessoas vêm me perguntar De onde vem todo esse amor Só sei dizer o que era espinho, hoje é do flow Carinho, respeito Intimidade entre o casal O amor verdadeiro é o que sentimos Quando existe alguém especial Eu vou gritar pra que todo mundo possa ouvir O 4, eu amo você Amo você O 4, eu amo você Amo você Carinho, respeito Intimidade entre o casal O amor verdadeiro é o que sentimos Quando existe alguém especial Eu vou assim como você Assim como você Eu vou assim como você Joga no mambo Joga no mambo Amo Vou gritar Diz aí Diz aí Diz aí O 4, eu amo você Amo você Amo você Yeah, yeah O 4, eu amo você Corta pra 18, corta pra 18, vem Tu vem Tu vem Tu vem Tu vem Eu vou gritar Pra que todo mundo possa ouvir O 4, eu amo você Amo você Amo você Yeah, yeah O 4, eu amo você Amo você Amo você Yeah, yeah Nem sempre eu sou erótico Às vezes eu sou romântico Tem mais sucesso Tem mais sucesso Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Quis me ouvir Me magoou Me magoou Me magoou Só quis brincar Me iludir E agora que aparece outro alguém Em minha vida E você vem Me procurar Pra tirar minha paz Amo você 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 De coração de homem é vagabundo peso, quebra-cara não tem jeito e nunca perde arrego O meu vício foi ter te amado demais e nunca ter dado um fim na nossa relação Nem sempre eu sou erótico, às vezes eu sou romântico Ficou com outro, perdi o meu coração, mas que decepção E eu feito um bobo, humilhado, desprezado, não queria outra relação Vou te amar demais, você se tornou meu vício E tira minha paz, mas não render aos seus encantos Ficou difícil De coração de homem é vagabundo peso, quebra-cara não tem jeito e nunca perde arrego O meu vício foi ter te amado demais e nunca ter dado um fim na nossa relação E coração de homem é vagabundo peso, quebra-cara não tem jeito e nunca perde arrego O meu vício foi ter te amado demais e nunca ter dado um fim na nossa relação Eita porra! Eita porra! Eita papai! Eita papai! Mais apaixonado que eu sou meu brother Samil de Minas estourado Ficou com outro, perdi o meu coração, mas que decepção E eu feito um bobo, humilhado, desprezado, não queria outra relação Vou te amar demais, você se tornou meu vício E coração de homem é vagabundo peso, quebra-cara não tem jeito e nunca perde arrego O meu vício foi ter te amado demais e nunca ter dado um fim na nossa relação E coração de homem é vagabundo peso, quebra-cara não tem jeito e nunca perde arrego O meu vício foi ter te amado demais e nunca ter dado um fim na nossa relação E coração de homem é vagabundo peso, quebra-cara não tem jeito e nunca perde arrego E coração de homem é vagabundo peso, quebra-cara não tem jeito e nunca perde arrego E coração de homem é vagabundo peso, quebra-cara não tem jeito e nunca perde arrego O meu vício foi ter te amado demais e nunca ter dado um fim na nossa relação Eita papai! Acesse www.pagodami.p3.net Alô meninas Passando o dedinho Passando o dedinho, vai vai Passando o dedinho, não sente prazer Passando o dedinho, não sente prazer Passando o dedinho, não sente prazer Eu passo o dedinho, não sente prazer Quebra, quebra, quebra Eu faço o dedinho do centro prazer, faço o dedinho do centro prazer, faço o dedinho do centro prazer Joga no solinho gostoso papai Alô minha casa é misturada, vida fitness Acesse www.pagodamip3.net Eu sei que você tira onda de patricinha menina mimada, dá pra ver Se coisa pior tu já fiz nessa vida não tem como esconder Tu chega na festa, tu quer suar, tu quer fumar, tu quer beber Eu sei que você tira onda de patricinha menina me malha, dá pra ver Se coisa pior tu já fiz nessa vida não tem como esconder Tu chega na festa, ei novinha, ei novinha vem Ai, tu quer beber Depois do copo de uim, a novinha começa a descer Passa o dedinho do centro prazer, passa o dedinho do centro prazer Eu faço o dedinho do centro prazer Passa o dedinho do centro prazer Eu faço o dedinho do centro prazer Passa o dedinho e tu sente prazer Que, 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 que Eu passo o dedinho e tu sente prazer Passa o dedinho e tu sente prazer Passa o dedinho e tu sente prazer Rrrrrrrrrra Rrrom tonó Rrom tonó Rit curir As cartas estão sobre a missa negona Vem Eu sei que você Tira onda de patricinha, menina mimada Dá prazer Se coisa pior tu já fiz, essa vida não tem como Me esconde, chega na festa, tu quer zoar, tu quer fumar, tu quer beber Tu quer beber, eu sei que você Vira onda de patricinha, menina rimada, dá pra ver Se coisa pior tu já fiz, essa vida não tem como Me esconde, chega na festa, tu quer zoar, tu quer fumar, tu quer beber Depois de um copo de uísque, acesse www.pacodalmip3.net Passa o dedinho do centro, joga a bunda e tira Eu passo o dedinho do centro prazer Quebra, 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 quebra Eu passo o dedinho do centro prazer Quebra, 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 quebra Obrezinho, o dedo de chivada Violeira, violeira, violeira E de Coringa Nesse verão todo mundo na Academia Vida Fitness Estourado Você vai deixar botar, mãe, vai deixar Vem, Medina Vá com a pivete 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 Vá, 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 vá Se eu te pego eu te sentar Se eu te pego eu te macho Eu boto, 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 boto Eu boto é tudo Que é isso, meu rio Que é isso, meu rio Eu boto, 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 boto Eu boto é tudo As cartas estão sobre a mesa Coisa gostosa Acesse www.pagadomep3.net Que é isso, meu rio Se eu te pego de escanda Se eu te pego de Eu boto é tudo Eu boto é tudo Que é isso, meu rio Eu boto é tudo Beijo no coração, beijo no coração Eu boto é tudo Eu boto é tudo Eu boto é tudo Você vai deixar botar a mão Eu boto é tudo Se põe aí, André Bota a mão no chão e pina a bunda A mão e pina a bunda A mão e pina a bunda Bota a mão no chão e pina a bunda A mão e pina a bunda A mão e pina a bunda Acesse www.pagadomep3.net Bunda 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 Eita porra Hibina Hibina Bunda Hibina Bunda Hibina Bunda 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 Joga o bracinho Joga o extro Vejo o ombro em um balanço, popô Vejo o ombro em um balanço, popô Vejo o ombro em um balanço, popô Sega O peixombrinho balanço, vovô Vem, vem, vem O peixombrinho balanço, vovô Vem, vem, vem O bota a mão no chão e pina a bunda A mão e pina a bunda A mão e... é mais uma, nossa, é sucesso O bota a mão no chão e pina a bunda A mão e... é mais uma, nossa, é sucesso Vem, vem, vem O peixombrinho balanço, vovô 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 O aquecimento O peixombrinho balanço, vovô Deixa ouvir o 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 balanço, vovô Suíca, papá Quebra, quebra, quebra Joga no mago, joga no mago, joga no mago Bota a mão no chão e pina a bunda Tá bom, empina a bunda Você que tá de jovem Bota a mão no chão e pina a bunda Bagossão MP3, ponto net Empina, empina, empina 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 Vem, vem, vem no passinho, vem no passinho Vai, vai, vai O peixe o o brilho balanço, vovô O peixe o brilho balanço, vovô O peixe o brilho balanço, vovô Deixa essa mocinha subir, essa mocinha Ela mesma Venha cá, venha cá Deixa eu subir, deixa eu subir aí Alô minha academia estourada Vida fitness O meu brother Mácio E o meu brother Estevenis Lacerda Que me deixa malhadinho Já chegou, já chegou Venha cá, venha rebolando Venha cá e venha rebolando Diga seu nome pra mim, Odalisca Batuque A galera de Medina Não escutou direito Diga de novo, Odalisca, pra mim Acesse www.pagodamip3.net A empinadinha A empinadinha Pra ela fazer aqui Vamos mandar a empinadinha Empina, 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 Buda Empina, 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 Buda Empina, 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 Buda Quebra, quebra, quebra Empina, 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 Buda Empina, 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 Buda Empina, 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 Buda Mexa o popô, mexa o popô Mexa o ombrinho, balança 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 o popô Prepara que agora é hora O show das poderosas que descem e rebolam Só pego as gostosas, não há que incomoda Expulsas invejosas ficam de cara Quando o toque prepara que agora é hora O show das poderosas que descem e rebolam Só pego as gostosas, não há que incomoda Expulsas invejosas ficam de cara Quando o toque ou se não tá mais a vontade Sai por onde tem? Quando começo a dançar eu te enlouqueço Eu sei, meu exército é grande Ele tem poder, ameaça as coisas tipo você E se não tá mais a vontade Sai por onde tem? Quando começo a dançar eu te enlouqueço Eu sei, meu exército é grande Ele tem poder, ameaça as coisas tipo você O solta o som que é pra me ver dançando Até você vai ficar babando Vai no baile só pra... Alô minha galerinha, ameaça, vem! Chama atenção, tira a roupa e fica louca O solta o som que é pra me ver dançando Sai do chão! Chama atenção, tira a roupa e fica louca E fica louca Rebola menina, rebola Fica louca Olha que fica louca Pena poderosa, vem! Vem, vem, vem! Ô prepara! Que agora é hora O show das poderosas Que descem, rebola Só pego as gostosas, são as que incomodam, expulsas invejosas, ficam de cara, todo toque prepara E agora é hora, o show das poderosas, que descem e rebolam, só pego as gostosas, são as que incomodam, expulsas invejosas Olha o meu sorriso, vai, 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 quebra, 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 quebra Toda poderosa Raquequequequequequeque Vem, 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 vem Tô trazendo novidade para todas as mulheres É o aquecimento novo Pra você passar de fase O jogo vai começar, se prepare pra fazer um Bote a mão em algum lugar e chacoalha o bubu Bumbum, bubu, bubu Bumbum, bubu, 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 bubu Que chacoalha o bubu Bumbum, bubu, bubu, bubu Bumbum, bubu, bubu, bubu Que chacoalha o bubu Pagodão mp3.net Se ligue no pita, rapaz Acerro News de Sareto É mentira, é Venha, 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 venha Vem, 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 vem Tô trazendo novidade para todas as mulheres É o movimento novo Pra você passar de fase O jogo vai começar, se prepare pra fazer um Bote a mão em algum lugar e chacoalha o bubu Bumbum, bubu, bubu Bumbum, bubu, bubu E chacoalha o bubu Bumbum, bubu, bubu Bumbum, bubu Bumbum, bubu, bubu Bumbum, bubu Deixa para o bubu Vamos partir pra fase 2 Quero ver se você aguenta Fica 30 segundos praticando senta Senta A fase 3 é mais difícil Eu vou te dizer qual é E você vai mexer a vida ao mesmo tempo Chegou a fase final O nosso vídeo é o game Pra você mexer o jogo Ipina, 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 Ipina Ipina, 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 Ipina Ipina, 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 Ipina Ipina, 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 Ipina Vem, 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 tô trazendo novidades para todas as mulheres É um movimento novo pra você passar de fase O jogo vai começar, se preparem pra fazer um Bote a mão em algum lugar e chacoalha o bubu Bum-bum, 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 bum-bum E chacoalha o bubu Bem gostosinho, hein? Vamos partir pra fase 2 Quero ver se você aguenta Fica trinta, todo mundo no chão E senta, senta, senta E senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Que delícia Vai mãe, tá gostoso Tá gostoso, vem A fase 3 é mais difícil Eu vou te dizer qual é E você vai mexer a bunda E mexe a bunda e bate o pé 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 A fase final é gostoso Chegou a fase final O nosso videogame Pra você, Flamegina Empina a bunda e vem 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 Joga pra cima Gostosinho Portugal, hein? Chegou a filha Chegou a filha Chegou a filha Pagodão mp3.net Alô, Medina Joga a mão pra cima, hein? Quem tem um vizinho Caguete Mais uma nossa, hein? Alô, disse, me disse Alô, acho, não acho Se ligue na ideia, malandro Reparem na vida, não faço o que eu faço Alô, disse, me disse Alô, acho, não acho Se ligue na ideia, malandro Reparem na vida, não faço o que eu faço Eu vou te dar o conselho Olha seu caguete Falando... A galera vai sair do chão agora Cacete, 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 cacete Quer, 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 quer Se ligue na ideia, malandro, repare na vida, não faço, eu faço Rolou, disse, disse, rolou, acho, acho Se ligue na ideia, malandro, repare na vida, não faço, eu faço Eu vou te dar o conselho, olha seu cagoete Malandro que fala demais da favela, caia no cacete Cacete, 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 cacete Vou no cagoete, cacete, cacete, cacete Acesse www.pagodonip3.net Cerveja, jogo de cerveja, joga a cerveja pra cima Cacete, 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 cacete Que picareta é essa? Cacete, 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 cacete Que, 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 que Cacete, 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 cacete Juga com o índio, cacete, cacete Joga pra cima, joga pra cima, vou dar punho de ó Quebra, 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 quebra E galera, a massa é essa Rolou, disse, me disse Rolou, acho, não acho Se ligue na ideia, mal Bota pra tocar nos paredões Rolou, disse, me disse Rolou, acho, não acho Se ligue na ideia, mal Bialtec travando tudo ao vivo Eu vou te dar um conselho Olha seu cagoete Malandro que fala demais da favela, caia no cacete Cacete, 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 cacete Cacete, cacete, cacete Banho, banho, banho de cerveja Cacete, 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 cacete Cacete, cacete, cacete Cacete, cacete, cacete Cacete, cacete, cacete Vambora! Em matéria de música, sou craque igual o cara rebelé Tô sempre na mídia acombinçado, rodeado de mulher Na arte de amar Sou do tipo, eu favo, o júnior é do pé Só a gata de vence o chão tá pegando no meu pé Sou estilo Neymar, quando parte pra cima, sabe não qual é? Quer me pegar cacacacá, quer me pegar cacacacá Come drible, vai ter que rebolar, quer me pegar cacacacá Come drible, vai ter que rebolar, quer me pegar cacacacá Vai ter que rebolar Quer me pecar, caca, caca, caca E de coringa Andrézinho, Leone, dedo de chibata Tibuia na guitarra Alô, Medina Alusão pra minha academia Fida Fitness, vambora Em matéria de música, sou craque igual o cara Rei Pelé, tô sempre na mídia Combinçado, rodeado de mulher Sou do tipo, o Fábio Júnior é esperto Sou agatando e meu chuchão tá pegando no meu pé Sou estilo Neymar, quando bate pra cima sabe da qual é Quer me pecar, caca, caca, caca Quer me pecar, caca, caca Vai ter que rebolar Quer me pecar, caca, caca, caca Quer me pecar, caca, caca Joga no mambo, joga no mambo, joga no mambo Quer me pecar, caca, caca Quer me pecar, caca, caca Tome drible, amame Vai ter que rebolar Quer me pecar, caca, caca Corta pra dezoito Corta pra dezoito Quer me pecar, caca, caca Tome drible, amame Vai ter que rebolar Quer me pecar, caca, caca Alô, Brasil, Leone Joga pra cima Vamos pôr na medina Acesse www.pagodonipetrales.net Joga pra si Tô, 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 tô me livre Vai ter que rebolar Quer me pegar, cacacacá, quer me pegar, cacacacá Joga na minha guitarra, descarada, vai, 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 vai Vambora, vai Eita, bacharia, eita Olha, cheguei E olha o grave do meu carro E as mulheres ficam loucas e vão descendo até embaixo Cheguei O porigão que tá tocando a violeira Descarada e todo mundo vem Dura riadinha, dura riadinha, dura riadinha, dura riadinha, dura riadinha, dura riadinha E vai até o chão Dura riadinha, medina, a riadinha, medina, a riadinha E vai até o chão Pagodão mp3.net Alô meninas de Medina Vamos descer com a mão Vamos arriar Vai, juju Eu vou, eu vou, eu vou Alô meninas Tira o pé do chão Olha, cheguei E olha o grave do meu carro E as mulheres ficam loucas e vão descendo até embaixo Cheguei O coringão que tá tocando a violeira Descarada e todo mundo vem Dura riadinha Bura riadinha, dura riadinha, dura riadinha, bura riadinha Pode deixar o pé, para deixar o pé Dura riadinha, dura riadinha, dura riadinha, a riadinha, ai E vai até o chão Dura riadinha, dura riadinha Dura riadinha, dura riadinha, ai Sou eu que mando, sou eu que pago, derrame o uísque, tá tudo liberado É sem miséria, eu sou o patrão, já sabe a senha, aumenta o som do paredão Acesse www.pagodami.p3.net Joga meu salio gostoso! Vou meter, vou meter, quer, quer, quer Tira, tira, tira o pé do chão Olha cheguei, o curigão que tá tocando Olha cheguei, o curigão que tá tocando A violeira diz que era de todo mundo bem E vai até o chão E vai até o chão E vai até o chão Sou eu que pago, derrame o uísque, tá tudo liberado É sem miséria, eu sou o patrão, já sabe a senha, aumenta o som do paredão Corta pra 18, corta pra 18, vai, vai E vai até o chão Olha o Cunigão Humildade e respeito Sem preconceito Essa é a pedinha Acesse www.pagodonip3.net Eta, bacharia, eta! Eu tô em Medina, hein! O bicho vai pegar agora A putaria vai começar Joga pra cima e quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Que, que, quebra Joga no mambo, joga no mambo O bicho pegou O bicho pegou O bicho pegou Olha o Cunigão Olha o Cunigão Olha o Cunigão Olha o Cunigão Que, que é isso, paio? O bicho vai pegar Chega, chega, chega Chega, 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 chega Quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Que, 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 que Pagodão, MP3.net A casa vai cair A casa vai cair A casa vai cair Eu sou do Rio de Moringa Eu fui respeito Sem preconceito Tô na área pra quebrar Chega, chega, quebra, quebra, quebra Chega, chega, quebra e quebra e chega Chega, 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 chega Joga no mamo, joga no mamo meu maestro, joga no mamo Eita o violeira O bispegou, bispegou, bispegou Que, 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 que Eita, bacharia, eita Chega, chega, chega Eita, bacharia A galera só vale uma hoja pra ver As mulheres descer, 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 descer Descer, descer, descer As mulheres descer Descer, 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 descer Descer, 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 descer As mulheres descer, 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 descer Descer Desceu com a mão na cabeça Desceu do coqueirinho Agora eu quero ver você descer mais um pouquinho Desceu com a mão na charanga, desceu do coqueirinho Agora eu quero ver você descer mais um pouquinho A galera só vai no arrocha pra ver As mulheres descer, descer, descer Vai, chocolate, vai! Descer, descer, descer As mulheres descer, descer, descer Jojo, sapato Descer, descer As mulheres descer, descer, descer Descer, descer, descer As mulheres descer Descer, 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 descer Joga pra cima! Alô, Medina! Menina solteira de saia Pode descer pro paio, hein? Prenos CDs A galera só vai no arrocha pra ver As mulheres descer, descer, descer Descer, descer, descer Descer, descer, descer Descer, 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 descer Descer, descer, descer As mulheres descer Descer, descer, descer Descer, descer, descer Descer, descer, descer Descer, descer, descer Desceu com a mão na cabeça, desceu do coqueirinho Agora eu quero ver você descer mais um pouquinho Desceu com a mão na cabeça E a galera só vai no arroz é pra ver As mulheres descer, 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 descer As mulheres descer, 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 descer As mulheres descer, descer, descer Andrézinho dando de chibata, descer, descer Siga, 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 alô, beijina Eu tô solteiro, hein, minha porra, tô louco pra beijar na boca E de Coringa Nesse verão todo mundo na Academia Vida Fitness Estourado Você vai deixar botar mãe, vai deixar Vem medir Vá botar uma pivete Vá botar uma pivete Uma pega na brava, soca na brava Ela não te esquece Vá botar uma pivete Vá botar uma pivete Vá, 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 vá Se eu te pego, eu te esqueço Se eu te pego, eu te macho Eu voto, 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 voto Eu voto é tudo Vá botar uma pivete Que que é isso? Eu voto é tudo Vá botar uma pivete Eu voto é tudo Vá botar uma pivete Eu voto é tudo Vá botar uma pivete Eu boto é tudo Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá As asas estão sobre a mesa Coisa gostosa Vá, com calma, pivete Vá, com calma, pivete Uma pega da brava, soca da brava Vá, com calma, pivete Vá, com calma, pivete O que é isso? Mas se eu te pego de esconder Se eu te pego de... Vá, 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 vá Vá, vá, vá Eu boto é tudo Vá, 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 vá Eu boto é tudo Vá, 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 vá Que isso, minha vida? Eu boto é tudo Beijo no coração, beijo no coração Se eu boto é tudo Eu boto é tudo Vá, 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 vá Eu boto é tudo Eu boto é tudo Você vai deixar eu botar Eu boto é tudo Se põe aí Andres Vite coriga negona Prenos CDs Andresil, Leone, Deus te bota Quebra É mais um de uma manista lá na Bahia Quarto de entregada Eu vou cair na pista Eu vou pegar geral Balada, forro, samba, funk Eu tô dentro Agora que eu tô livre, leve Sudo eu vou curtir E no meu ex-amor, desculpe aí Eu nem me lembro O Tata, Tata Cheio de gatinha Dança do camarote Vem, 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 eu perco a linha Bota, peça Deixa lá de cima Dança de rebolando com o dedinho na boquinha Eu dança pro papai É quebra pro papai Eu mexe pro papai Vai Eu dança pro papai É bola pro papai Eu peguei o papai Vem, vem, é negão Eu dança pro papai É quebra pro papai Eu mexe pro papai Vou dança pro papai Vem, vem com o negão Vem, 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 vem Eta, violeira Eu vou cair na pista, eu vou pegar geral Balada, forra, samba, funk, eu tô redentro Agora que eu tô lindo e leve e solto eu vou curtir E do meu ex-amor desculpe aí Eu vou cair, tá, 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 cheio de gatinha Eu só me rebalando, camarote, eu perco a linha O bota, o chão, chão, melas em cima Eu só me rebalando com o dedinho na... O dança pro papai, rebola pro papai O mexe pro papai O dança pro papai, rebola pro papai O mexe pro papai O dança pro papai, rebola pro papai O mexe pro papai O dança pro papai O dança pro papai, joga no mobo O dança pro papai, rebola pro papai O mexe pro papai O dança pro papai, rebola 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 pro papai Em academia estourada, vida fitness Esteves, Lacerda, Márcio Recqueque Gostaria de agradecer a todo o apoio da polícia militar E deixar um forte abraço também a esse cara que tá estourado Biotec Oi, Brajola, chega pra demais, super bom Tite curinga Você tá querendo emagrecer, novinha Então eu vou dar receita que hoje me tirei Ela queria emagrecer, não sabia o que fazer Eu tenho a receita e vou ensinar pra você Queria emagrecer, não sabia o que fazer Sim Eu pego o peixe grande, divida em três partes O meio você come e o rabo você dá E essa cabeça você vai ter que Chupa, chupa, chupa da cabeça Chupa, chupa, chupa novinha Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa E agora emagrecer eu disse Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, 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 chupa essa cabeça Chupa, 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 chupa E agora emagrecer eu disse Ela queria emagrecer, não sabia o que fazer Tenho uma receita e vou ensinar pra você Queria emagrecer, não sabia o que fazer Eu pego o peixe grande, divido em três partes No meio você come, no rabo você dá E essa cabeça você vai ter que chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, gostosinho feito mel Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa essa cabeça Chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Prenos CDs